A produção orgânica também tem espaço no projeto irrigado Nino Coelho e alguns produtores têm adotado essa prática. Nós visitamos duas localidades para entender um pouco mais sobre esse processo produtivo. A agricultura orgânica é um segmento da agricultura que se pratica no mundo, mas é uma agricultura mais solidária. A agricultura visa muito custo, questão do custo, ela é muito mais barata para quem produz, tá certo? E, de modo geral, ela é solidária com todos os segmentos da produção, com o produtor, com quem consome, com o meio ambiente. Isso é agricultura orgânica. Conheci alguns biomas lá fora, vi, por exemplo, a tendência do mundo fazer agricultura orgânica, não é? Vi que é vantajoso para todo mundo, em toda e qualquer escala de produção, e resolvi fazer a minha agricultura orgânica na minha área. A gente produz, por exemplo, uma diversidade. Inclusive, vocês estão vendo aqui um consórcio, né? De manga rosa com a cebola. Então, a gente produz aqui, por exemplo, a banana, a manga, a cebola, o tomate cereja e o tomate de mesa também. Tá certo? Então, a gente tem uma miscelânea de culturas aqui dentro. No Núcleo 4, o produtor Jorge Mariano, mesmo com algumas dificuldades em manter a produção, trabalha com a agricultura orgânica há mais de 12 anos. Mas hoje a dificuldade maior se chama, primeiramente, mão de obra, que a gente não temos. A segunda dificuldade é os créditos financeiros que a gente não tem. As entidades hoje, para nos ajudar hoje, não tem. Eu estou há 30 anos aqui no projeto Nilo Coelho, N4, como produtor, e é produtor orgânico há 12 anos. E foi desde a época da planta técnica que a gente trabalhou aqui com assistência técnica. Foi feita uma convenção nessa área para fazer a produção orgânica. Hoje tem um leque de produtos muito grande aqui. Eu cultivo a acerola, cultivo a pinha, cultivo a goiaba, a manga, três, quatro variedades. Cultivo o limão, a laranja, a graviola, o coca, a banana, maracujá, melancia, tomate, muitas variedades de produtos, tudo aqui na propriedade. Então, esse é o leque de produtos que a gente tem hoje aqui.